O Hospital Universitário Francisca Mendes, referência no atendimento de cirurgias cardíacas na região norte, parou hoje por cerca de uma hora. Os funcionários fizeram uma manifestação para cobrar o pagamento de salários atrasados e também reajuste salarial. Em frente ao Hospital Francisca Mendes, funcionários de braços cruzados são terceirizados de uma empresa que presta serviços para o Estado, a Unisol. Segundo eles, estão há dois meses sem receber o salário. A Unisol não é sem fins lucrativos e todos os meses não é repassado a verba pelo governo? E onde é que está o dinheiro? Por que não fazem nosso pagamento? A empresa se defende e diz que o Estado não está repassando dinheiro para o pagamento da folha. E essa situação não é de agora. Segundo informações dos funcionários, esses atrasos vêm acontecendo desde 2015. O FGTS já está há três meses sem ser depositado na conta dos funcionários. 540 servidores fazem parte do quadro da Unisol. O ticket alimentação no valor de 10 a 15 reais vale para café da manhã e almoço dos funcionários, que trabalham até 12 horas. A gente tem que trazer alguma coisa de casa para se alimentar, porque 15 reais não dá e sem receber como é que traz. Tem muita gente aqui que já está passando fome por causa disso. Nesta quarta-feira, a paralisação de uma hora foi apenas para chamar a atenção da empresa. Salário, dissídio, tudo isso é uma coisa que é nossa por direito. Então a gente não está pedindo nenhum favor, a gente está trabalhando com a mão ou paciente. Então por que está atrasando? Depois da paralisação, houve tumulto na liberação de entrada dos pacientes. Muitos estavam revoltados. A gente entende que três meses trabalhar de graça realmente não é possível, não dá. Mas aí a questão é chegar aqui do interior e não poder ser atendido, né? Eu sei que não é culpa deles. Ainda assim, apoiaram a manifestação dos servidores. Ele tem mais é que pagar o pessoal para a população ter um bom atendimento. Está aí, ó, todo mundo esperando. Tem gente aí esperando o exame caríssimo e não é liberado. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que vai repassar os recursos para a empresa Unisol, responsável pelos serviços no Francisca Mendes, ainda hoje. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas TRE inaugurou hoje a sala de transmissão da propaganda eleitoral gratuita que começa no dia 31 de agosto, sexta-feira, nas emissoras de rádio e TV. É nesta sala que o TRE vai receber todas as mídias da campanha eleitoral. Aqui a preocupação é com a segurança e a transparência. A ética, a transparência e a certeza de que a propaganda eleitoral está sendo vigiada por nós, da propaganda capitaneada pelas nossas juízas. A juíza da propaganda do TRE explica como vai funcionar a ilha de edição da propaganda de rádio e TV para o pleito de 2018. A propaganda no rádio e da televisão, nós só o que fazemos aqui é receber o material e inserir na mídia que vai ser divulgada. Então, nós não temos uma censura prévia. O TRE fez uma parceria com o Cinderpão, o sindicato responsável pela rádio difusão do Amazonas. Aqui nós estamos dentro do tribunal com todo o respeito. O tribunal tem a função de cumprir, de fazer cumprir com que a propaganda eleitoral se dê de forma igual para todos. Vamos agora à agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para esta quinta-feira. Berg da UGT do PSOL, às oito da manhã, participa de gravação de entrevista e às quatro da tarde reúne em emissora de rádio. Davi Almeida, do PSB, à uma hora e quarenta da tarde, viaja para o interior do Amazonas. Wilson Lima, do PSC, às sete e meia da manhã, grava o programa eleitoral. Das dez e meia da manhã, às duas da tarde, cumpre a agenda pessoal. Às quatro da tarde, reúne com produtores rurais e às sete da noite, grava a entrevista. Lúcia Antoni, do PC do B, às onze da manhã e às nove da noite, participa de gravação de entrevista. As assessorias de Sidney Cabral, do PSTU, Omar Aziz, do PSD e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar o secretário de administração penitenciária do Estado e também o diretor do CDPM2. Eles são suspeitos de improbidade administrativa. A repórter Gabriela Moreno traz os detalhes. Mariana, o Ministério Público Federal investiga a conduta tanto do secretário de administração penitenciária, Cleitman Coelho, quanto do diretor do CDPM2. A Procuradoria da República considerou que, mesmo depois de um ano e sete meses de gestão, os crimes nas unidades prisionais da capital e do interior não diminuíram. Além disso, casos de fugas, motins e o estupro de uma menina dentro do CDPM2 são apurados. Para o Ministério Público, as autoridades responsáveis não tomaram medidas preventivas e repressivas sobre esses crimes. Em nota, a CEAP informou que ainda não foi notificada, mas que vai contribuir com as investigações. Gabriela Moreno, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabriela. Olha, celulares, armas, drogas e pasmem. Até videogame e violão parecem ter entrada livre na unidade prisional de Tefé. Todo esse material foi apreendido durante uma revista, como conta a repórter Meisha Piyama. A revista foi realizada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar de Tefé e contou com o apoio de 25 policiais e 3 viaturas. A operação começou logo nas primeiras horas da manhã. Os PMs fizeram buscas em todas as celas da unidade prisional e também nos internos. Durante a revista foram encontrados 11 telefones celulares, 8 baterias, 1 fone de ouvido, 17 carregadores, 19 estoques, 8 facas, 1 serra, 4 cachimbos, 2 espátulas de pedreiro, uma Tereza que é a corda feita com lençóis amarrados que é utilizada nas fugas, uma caixa de som, 6 pendrives, 2 alicates, 2 cartões de memória, uma máquina de cortar cabelo, além da quantia de R$ 34,25. Toda a revista foi acompanhada pelo diretor do presídio, Orlando Silva, e todo esse material apreendido foi apresentado na 5ª Delegacia Regional do município de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. Um vazamento de óleo no Rio Negro prejudicou moradores do Mauazinho, na zona leste de Manaus. Além da água, os peixes podem ser contaminados. O IPAAM precisou embargar o Porto Chibatão diante do crime ambiental. O derramamento de óleo diesel começou depois que uma embarcação do tipo empurrador afundou no porto. As manchas de óleo se espalharam rápido em uma extensão de 5 quilômetros na margem direita do Rio Negro, desse porto particular, passando pelo bairro do Mauazinho, na zona sul de Manaus, até uma estação de captação e distribuição de água. O óleo começou a vazar logo depois que uma embarcação cargueira afundou nesse porto. A administração do local tentou conter, o que não foi suficiente, segundo técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Eles estiveram na área e o porto foi embargado. Mesmo assim, os trabalhos continuaram nesta quarta-feira. Os impactos ainda são avaliados e multas devem ser aplicadas. Eles vão marcar, inclusive, com o custo de deslocamento dos nossos servidores, que poderiam estar aqui nos auxiliando a fazer licenciamento, a fazer outras atividades, e que estão lá diuturnamente fazendo laudos periciais para saber até onde esse dano vai se estender. Os impactos podem ser ainda maiores para esse pescador. Ele teme a contaminação dos peixes no lago do Mauazinho. Olha, nós vivemos a peça, são mais de 100 pescadores. Nosso material, tem parte do nosso material ali, melado de óleo. Nós temos patos, perdemos quatro patos ontem, morreram através do óleo. Nossos cachorros, vocês podem ver, estão tudo melados de óleo aí, como a reportagem pode mostrar isso aí. E a comunidade está toda prejudicada por esse traje de acidente que aconteceu. Animais morreram, outros ainda estão presos nas manchas de óleo. A água está toda contaminada, entendeu? Toda contaminada, não tem como lavar louça, não tem como fazer limpeza na casa da gente, porque está tudo contaminado com óleo. Nesse trecho do Rio Negro, o fluxo de embarcações é grande. Esse catraieiro de 88 anos teve dificuldades para chegar em casa hoje. Parado, né? Sem condições. Não tem condições mesmo. O pessoal chegou aí, ah, eu não quero ficar aqui não, vamos voltando, vamos embora. Essa aqui é a vegetação do lago do Mauazinho, que fica bem à beira do Rio Negro, onde as pessoas que moram aqui necessitam da água para sobreviver. Mas com ela, contaminada, de óleo diesel, é impossível. Mais de 100 famílias no lago do Mauazinho estão prejudicadas. Elas moram nessas casas flutuantes. E a nossa situação aqui está precária, né? Hoje eu, ontem e hoje eu já cheguei aqui, pela parte dali de onde eu desço. Meu irmão, só óleo, cara. Só óleo, não está complicado, não tem condições. A gente que é pescador aqui, estamos todo mundo parado. Segundo o IPAAM, a empresa informou que cerca de 1.800 litros de óleo foram derramados. Um laudo vai ser feito pelos órgãos ambientais para averiguar essa quantidade. Em nota, a direção do Porto Chibatão não comentou as observações feitas pelo IPAAM e declarou que tem concentrado esforços para tratar o incidente. Já a Manaus Ambiental, responsável pela estação de captação e distribuição de água do PROAMA, informou que intensificou o controle de qualidade. Até o momento não foi constatada nenhuma alteração nos padrões da água. Se a contaminação for identificada, os bairros abastecidos pelo PROAMA, como o Mauazinho, o Distrito Industrial e o Puraquequara, por exemplo, devem ter o abastecimento de água comprometido. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20 ao vivo. Eu espero você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20 ao vivo.